Olá pessoas que assistem o meu canal no YouTube, tudo certo com vocês? Beleza! Sabe, estou aqui, estou cansado para trazer vídeo aqui, mas vou trazer vídeo porque é importante aqui para o canal, beleza? E o que eu quero dizer para vocês? Que eu não estou sempre fazendo nada, beleza? É, não está postando os vídeos, eu já postei uns 6 vídeos, é, foi 6 ou foi 6? Foi 6 vídeos que eu postei e não deu. E o que eu queria falar, velho? Deixa eu até apoiar aqui o meu telefone, que não vai dar muito certo, não deu certo. Tipo, é, não, não sei pavore com isso, beleza? É, que eu queria, como é que eu posso dizer? Eu estou até, está aqui no meu canal, beleza? E tipo, é muito bizarro, entende? Não sei o que está acontecendo com o YouTube que não está postando os vídeos, velho. Então, tipo, ai, deu um erro no seu login, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, do nada sai da minha conta, então, não sei, velho. Então, eu estou postando esse vídeo aqui para vocês porque é muito importante aqui para mim, beleza? Me expressar como é que eu estou sentindo para vocês. E não é porque eu não estou fazendo vídeo, velho, eu estou fazendo vídeo todo dia. Todo dia, né? É todo o dia. Aí, pega assim, né? Deixa eu arrancar isso aqui, porque está me atrapalhando. E aí, pega assim e... Como é que eu posso dizer? Aí, pega, não posta. Então, eu faço o quê? Não sei, eu gravei uns... Eu acho que eu gravei uns 20 vídeos. Não deu certo. Aí, eu gravei 20, coloquei 6. Nem foi. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se até esse vai, porque... Meu YouTube está assim, né? Tipo, por exemplo, tem as grandes, eles estão... Dando, vem assim, ah, vai, 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 vai. Demora 4 horas para renderizar o vídeo do meu, o meu demorou 12. Não tem explicação, velho. É muito bizarro, mas... O que tem para fazer, né, velho? Então, era só isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Olha a tela da minha continha ali. E era só isso que eu queria trazer para vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece do like, que é muito importante para o canal. Um beijo que eu já estava fazendo. Fui. Tchau. É nóis.